Deus confiou a mim, tuas lágrimas Deu a missão de estar contigo aonde for Te socorrer quando andares mal Ser teu conforto quando sentires dor Sou mais que um amigo, sou teu anjo quartinho Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega Te leva em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz, a escuridão te assusta Um abraço e um ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo quartinho Deus confiou a mim, teus segredos Tudo do teu coração pra que eu possa te ajudar Ser teu abrigo quando a chuva vem Ser teu apoio pra não te deixar cair Sou mais que um amigo, sou teu anjo quartinho Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre E sempre Serei os teus olhos quando a dor te cega Te leva em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz, a escuridão te assusta Um abraço e um ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo quartinho Vou te abraçar com minhas asas Levarei Levarei meu coração Ao coração de Deus E sempre E sempre E sempre Serei os teus olhos quando a dor te cega Te leva em meu colo se teu passo falhar Vou te mandar Serei um elo entre o céu e você 풀 E sempre Eu sou meu coração Tirei Eu sou teu as pessoas que estão posts Um abraço e um ombro pro teu povo rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo quartinho Serei um elo entre o céu e você Padre Serei um elo entre o céu e você Eu sou teu anjo guardiã Eu sou teu anjo guardiã